É isso aí pessoal, estamos de volta, estamos de volta aí, 8 horas 34 minutos, 31 graus Vamos lá, vamos lá, estamos aqui em Araguaína, Tocantins, estamos dando continuidade aí A nossa viagem, essa é uma parada aqui no mercado Algumas comprinhas aí, principalmente água O mais engraçado é que eu comprei um fardo d'água e não peguei água, botei tudo na geladeira Vixi, esqueci de pegar água agora, agora vambora É isso aí gente, hoje é domingo né, dia 10, 10 de novembro de 2024 Estado do Tocantins, a BR já é a 153 E a cidade é Araguaína, vamos passar o perímetro urbano agora de Araguaína Já são 8h35 Quero ver se eu chego antes de meio dia lá em Couto Magalhães né A ideia é almoçar lá, Couto Magalhães Sempre esqueço desse quebra-mola aqui, vem o embaladão e tem esse quebra-mola Couto Magalhães Couto Magalhães Couto Magalhães Tchau, tchau. 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 Retorno centro à esquerda, palmas em frente. Tchau. 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 KM 142 da BR 153, rodoviária Araguanã, saída direita. Tchau. 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 Palmas 374, Brasília 1122, Goiânia 1138. Aqui nós vamos sempre em frente, né gente? Pela BR 153 nós vamos aí sentido Nova Olinda ali, né? Nova Olinda, Colinas. Tchau. 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 Vamos lá. 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 O posto toca da onça aqui, gente. Apesar da vontade de chegar aqui pra tomar um açaí, mas eu comi uma tapioca ali do lado do mercado. Não tem espaço não tem espaço não pra tomar açaí. E aí, apesar de que eu tava pensando, não tem outro lugar que eu tome açaí na estrada. É, geralmente é aqui ou é lá em Porto Franco, né? Dessa vez, né? Não vai ser possível, né? Não vai ser possível, né? Mas era próximo ao meio-dia. A gente chegou, né? A gente chegou já de tardezinha, né? Lá em Santana, né? Lá em Santana, né? Passando aqui, né, gente? Passando aqui um povoado, ó. Povoado Pontes. Aqui à direita. E é isso. Vamos seguindo ainda uns 5, 3. Daqui a pouco ali, Colinas, Tocantins. Antes ali tem Nova Olinda, né? Depois Colinas. E vamos indo aí, gente. Ponte sobre o rio Pontes, extensão 35 metros. Tocantins. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.